Olá, minhas princesas! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, viu? Tá muito quente aí porque o sol daqui tá daquele jeito e hoje mais um dia de vlog comigo, viu? E entrega de água. E essa entrega foi longe da onde a gente mora. Infelizmente, eu tentei arrumar uma pessoa pra entregar, não tinha, como o marido foi dobrar hoje. Quem foi entregar? Daniele e Davizinho, meu parceiro ouça, né? Isso é pra ele dar valor aos pais dele que trabalham muito, que não é fácil ter tudo, né? E não ver o corre. Então levei ele hoje pra poder ver como é o sol quente, lugar longe. E ele que foi meu cameraman, viu? Que me ajudou. Depois ele disse, minha mãe, deixa eu empurrar o carrinho pra te ajudar. A gente veio subir na ladeira porque é muito longe. O sol tava daquele jeito, trinta e poucos graus. Aí onde vocês moram tá assim, desse jeito? Espero que vocês tenham gostado, viu? Curta, compartilha muito, se inscreva no canal. O meu bichinho chegou morgado e ainda tive que filmar Tetel, né? Que ele disse que tava igual. Não sabia nem como é que foi a entrega, mas ele tava daquele jeito. Espero que vocês tenham curtido. Beijos!